Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal Webcris Game E tropa, dá só uma olhada aqui mano, no aplicativo aí Que eu sempre trago aqui no canal e olha a novidade que tem Agora com ele vocês conseguem tá fazendo recargas diretamente na sua conta do Free Fire mano Sem nenhum tipo de dor de cabeça, é isso mesmo tropa Você fazendo as missões aqui dentro do aplicativo Assim que você tiver ali a quantidade de moedas que ele cobra aqui né Pra tá fazendo a recarga Então basta você tá entrando aqui e tá colocando o seu ID no jogo Que vocês vão ver que realmente os diamantes caem na sua conta tropa Podem confiar que ele sempre paga certinho Aqui basta você colocar o ID do Free Fire como vocês podem ver Colocou o ID, confirmou aqui certinho, colocou o seu nome Os diamantes vai direto pra sua conta Ah é bem, mas é fake, eu não acredito nesse tipo de aplicativo Então vou tá entrando aqui nos meus resgates Pra você dar só uma olhada no tanto de resgate que eu já fiz E o aplicativo sempre pagou certinho Vocês podem tá se perguntando Ah, mas os seus resgates aí são de Pix Você resgatou via Pix e não nos diamantes no Free Fire É isso mesmo, eu resgato via Pix Porém, se você quiser você pode tá resgatando no Free Fire No meu caso, eu não gosto mais de tá fazendo recargas no Free Fire Então eu prefiro tá recebendo o dinheiro Mas se vocês quiserem receber o dinheiro também dá Basta você vir aqui e colocar o resgate via Pix E tá escolhendo o valor que vocês querem Caso queira recarregar diretamente no Free Fire Já tem aqui a opção de recarregar diretamente no Free Fire E aí, viu como é que o aplicativo tá top demais mesmo com essa nova atualização? E se você não sabe como tá ganhando essas moedas aqui Pra tá trocando por diamantes no Free Fire Basta você tá vindo aqui e convidar amigos É isso mesmo, tem uma função aqui dentro do aplicativo Onde vocês convidam amigos e você faz desses convites aí Vocês vão acumulando uma certa quantidade de moedas E com essas moedas que vocês vão trocar por os diamantes no Free Fire Aqui dá pra vocês convidar amigos e ganhar por exemplo Até 360 mil moedas por cada convite que você fizer E além disso tem vários livros aqui também E notícias pra vocês lerem E assim também cada capítulo que você lê do livro Você também ganha uma quantidade de moedas Ah é bem, mas eu não tenho tempo de ler livros E nem tenho um amigo para convidar Então basta você baixar os aplicativos que tem aqui em cima Fazer as missõezinhas aqui dentro do aplicativo E assim vocês já ganham também moedas por isso Então viu como tá muito fácil vocês ganharem essas moedas Pra tá fazendo sua recarga Então tropa, vou deixar o link do aplicativo aí no comentário fixado Já corre lá, baixe por o meu link, beleza tropa? E assim que você baixar o aplicativo aqui também É muito importante você tá usando o meu código Então depois que você baixar o aplicativo por o meu link Vocês vêm aqui na sua conta que você criou Vem aqui nesse nome, digite o código do convite Vai abrir aqui E aqui vocês vão tá colando esse código que está aparecido na tela E com ele vocês vão ganhar 120 mil moedas É isso mesmo tropa 120 mil moedas apenas por baixar por o meu link E colocar esse código aqui pra vocês Beleza tropa? Então tá aí mano o link do aplicativo Oportunidade top aí pra quem quer tá fazendo recarga no Free Fire E não tem condições Então é isso, tamo junto É nóis, falou e fui!